Longevidade é o nosso assunto, aqui ao longo da semana, conversa deliciosa e cheia de informação com o médico gerontólogo Alexandre Kalachi, estudioso desse assunto há muitos e muitos anos e vivencia, né, na pele, na prática, tudo isso que ele tem nos trazido aqui. Doutor Kalachi, tem gente que acha que é tarde demais, né, independentemente da idade, tem um monte de gente novinha aí que diz, puxa vida, mas agora, ah, não vou fazer, não vou começar, né, já não fiz a vida inteira, vou fazer agora, por quê? O que a gente pode dizer pra esse pessoal? Quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Comece aos 20, comece aos 30, cuidar da sua dieta, evitar o sedentarismo, não fumar, se tiver que tomar álcool, com juízo. E essas coisas de estilo de vida, se você começou aos 20, vão ter repercussões muito maiores mais tarde. Mas se você não começou aos 20, começa aos 50, não começou aos 50, começa aos 70, ganhos você sempre há de ter. Então não tem essa história de que é tarde demais. Comece já. E essas lições que a gente pode levar pra dentro de si, a gente tem que cobrar também do poder público, pra que ele nos ofereça as condições, pra que a gente possa encontrar as opções mais saudáveis, que elas sejam também as mais acessíveis, as mais baratas, as mais abundantes à nossa volta. Senão fica difícil. Num país onde já há tanta desigualdade social, vão aqueles que podem malhar na academia, e os outros ficam de fora, engordando. Fazer isso um hábito de vida é essencial. Mas a sociedade tem que ajudar esse esforço pessoal desse estilo de vida mais saudável. E não se esqueça, dependente dos quatro capitais que são importantes pra gente envelhecer bem, acumular o capital de saúde, de conhecimentos, o capital social, o capital financeiro, busquem ter um propósito de vida. Sabe por que você vai acordar cedo de manhã? Que diferença você está fazendo para um mundo melhor? Num país com tantas mazelas, há sempre um trabalho voluntário que te faça acordar cedo, com muita garra, pra que você faça aquela diferença. Não se esqueça. Nunca é tarde demais, mas quanto mais cedo, melhor. Comece já.